O adeus a Cláudio Cavalcante. O ator foi cremado agora há pouco no cemitério do Caju, no Rio. A cerimônia foi reservada a amigos, parentes e autoridades. Vários artistas foram abraçar a mulher de Cláudio Cavalcante, a atriz Maria Lúcia Frota. O prefeito Eduardo Paes decretou o luto oficial de três dias. Cláudio Cavalcante foi vereador e atualmente era secretário de defesa dos animais. Ele morreu no domingo, aos 73 anos, de complicações cardíacas depois de uma cirurgia na coluna.